Foi condenado a 19 anos de prisão o homem que esfaqueou e estrangulou a ex-companheira em Arcos de Valdevez. O agressor tinha ligado para o 112 a confessar o crime. O caso remonta a 11 de março deste ano, na freguesia de Jolda, em Arcos de Valdevez, onde a vítima residia e acabaria por morrer às mãos do companheiro. Depois de esfaquear e estrangular a mulher até à morte, o homicida ligou para o 112 a confessar que tinha assassinado a mulher de 55 anos. De seguida, saiu de casa e foi beber cerveja para o café. O julgamento, que tinha arrancado em dezembro, chegou ao fim esta quarta-feira. A juíza do Tribunal Judicial de Viana do Castelo, que presidiu ao coletivo, atirou durante a leitura do acórdão que ninguém estrangula e esfaqueia até à morte por amor, mas sim por egoísmo. O homem, de 38 anos, assistiu à leitura do acórdão por videoconferência. Além dos 19 anos e dois meses que terá de cumprir na prisão, o homem foi também condenado a pagar uma indenização aos três filhos da vítima no valor de 150 mil euros. Dirigindo-se ao homicida, a juíza arrematou que o arguido teria muitos anos para refletir sobre o que fez. Legenda Adriana Zanotto